Olá, meu nome é Dior Antônio Vieira e no Giro FGD dessa semana, veremos as notícias do Bolsa Pro Alicem, o segundo workshop de empresas júniores e o projeto de aquaponia. Confere aí! A UFGD abriu inscrições para a seleção de bolsistas e voluntários no Programa Pro Alicem. As inscrições vão até 4 de agosto, na Coordenadoria de Ensino e Graduação, no PED da Reitoria. Serão selecionados 10 bolsistas e voluntários. O projeto será realizado de 11 de setembro de 2017 a 10 de julho de 2018. Todas as informações e documentos necessários estão disponíveis no site da UFGD. A UFGD promove a segunda edição do Workshop de Empresas Júniores, no dia 7 de julho. As inscrições vão até o dia 4 de julho. Serão 75 vagas e as inscrições serão feitas por formulário eletrônico. O objetivo do evento é desenvolver a cultura empreendedora na instituição e preparar o acadêmico para o mercado de trabalho. Essa e outras informações estão disponíveis na página da Central de Empresas Júniores. Você sabia que as alfaces consumidas no restaurante universitário são da área experimental de aquaponia da universidade? Pois é! A UFGD é uma das únicas universidades do Brasil a ter um sistema integrado de hidroponia e produção de peixes, com resultados positivos. Olha só! Em uma área experimental, a UFGD já produz alface, almeirão, couve, tomate, salsa, cebolinha, entre outros alimentos, através de um sistema que integra a hidroponia e a produção de peixes. O projeto possui três etapas de pequena, média e grande produção e em nenhuma delas utiliza-se fertilizantes. O professor Rodrigo Jordão, coordenador da proposta, explica que toda a água circulada nos tanques de peixe passa por filtros biológicos que separam resíduos sólidos e os metabolizados solúveis em água, esses aproveitados pelas raízes das plantas. Essa água cheia de nutrientes é aproveitada na produção dos alimentos e depois é reabastecida nos tanques dos peixes. É um verdadeiro benefício mútuo, resultado do sistema de aquaponia, já muito utilizado em países europeus. Ele é um sistema novo no Brasil, muito novo. Há rumores de que ele surgiu em Israel, justamente pela restrição que eles têm à água. Então ele surgiu em Israel, ele se espalhou pela Austrália, Estados Unidos e hoje ele é fortemente utilizado na Europa. Então os europeus já buscam, já consumir produtos mais ecológicos. Então na Europa a gente tem registro de vários sistemas funcionando, inclusive com produção de flores até. Ele é um sistema totalmente seguro. Como vocês puderam constatar, a água só entra em contato com as raízes das plantas. Não há contato foliar algum, mesmo com frutos. Nós mesmos preocupados com essa qualidade, fizemos as análises exigidas pela Anvisa, que é de coliformes termotolerantes, coliformes total e salmonelas e todas as análises deram abaixo do mínimo estabelecido pela Anvisa. Então é um alimento extremamente saudável, ainda mais pelo fato de não ter produtos químicos ou agrotóxicos por dentro. Então é um produto, poderíamos dizer assim, que é quase um orgânico. O estudante do último ano de engenharia agrícola, Luiz Paulo, já está há quatro anos no projeto como bolsista de pesquisa e diz que a proposta permite colocar a teoria em prática. Aqui a gente tem conhecimento de várias áreas da engenharia agrícola. Tanto na parte de produção, elétrica, automação. Aqui a área é vasta, em diferentes áreas da engenharia agrícola. Aprendi muita coisa, tanto profissional como pessoal também. Coisas da área agronômica, que se eu ficasse somente no teórico, eu não teria tanta noção. E na prática você acaba trabalhando, às vezes você erra, depois você acerta. Então é essas coisas que a gente vai aprendendo bastante. Essa integração é ecologicamente sem resíduos, promove a economia de água e uma alimentação mais saudável e segura. Por hoje é só. Até o próximo Giro FGD. Legenda Adriana Zanotto